Eu gostei desse Philips aqui, portátil não? Portátil grande não? Ah, esse aqui é aquele bom pra você jogar na piscina, deitar e tomar o sol, né? E perceber a ligação a mão. Mas o Philips Isis é esse aqui, gente, compacto e que tá fazendo muito sucesso, olha só. Esse vem com 4 pilhas alcalinas de presente aqui da Raicel. E aí? 4 pilhas. Vendendo bastante? Vendendo muito, Philips. Quanto tá saindo o Philips Isis? Tá de R$ 2,59. R$ 259 é o preço à vista, então 3 parcelas de quantos, Valdo? De R$ 95,00. De R$ 95,00, 3 parcelas de R$ 95,00 e ainda ganha 4 pilhas alcalinas aqui do pessoal da Raicel, né? Que diferença daquele outro ali. Agora, mais uma promoção aqui na Raicel, gente, DPC R$ 650,00 ali em cima, Lully. Preço na promoção saindo por quanto à vista? R$ 249,00. R$ 249,00, então 3 parcelas de quanto? R$ 95,00. R$ 95,00 e eu tô gostando desse preço, gente. Agora, tem também o preço do Stataq na promoção, Stataq 6.000, ali do outro lado. E Stataq 6.000 tá saindo por quanto? Stataq 6.000, com Viva Voz incluído. Ah! É um brinde, é um júbito, né? Com Viva Voz incluído, R$ 5,99. R$ 5,99 é o preço de promoção à vista, viu, gente? Eles facilitam também pra você. E 3 vezes pra você também. 3 vezes com pequeno acréscimo, tá certo, Osvaldo? Agora, o preço do Ericsson, do Ericsson AF738. Pequenininho da Ericsson saindo por quanto na promoção? Sai R$ 4,75 ou R$ 3,80. 3 pagamentos de R$ 180,00. Olha, eles trabalham com o identificador de chamadas, com pédia da Padenet, tá certo? Da Motorola, linha completa. E outra coisa, gente, credenciado da Telesco, celular, sistema online, quer dizer, dá pra habilitar na hora, não é verdade, Toninho? Agora, vamos falar com o Toninho aqui. Vocês compram a cartinha também da pessoa? Compramos a cartinha na hora. Compramos, pagamos na hora. Vem de linha também. Vem de linha. Um bom atendimento. Preços, melhores preços. Então aproveite, porque eles estão com ótimos preços, uma ótima condição. Segurança, garantia, porque eles são filiados também à Bracel. Preços, pagamento, segurança e garantia. Isso aí, gente. E aqui na Raicel, com o preço justo, você faz o negócio perfeito. Então aproveite. Segunda, sexta, das 9h às 19h, sábado até às 16h, domingo, das 10h às 14h. A vinda é o Dr. Gentil de Moura, 56 Nipiranga. O telefone daqui é o 273-6214, com estacionamento próprio. É só aproveitar. Raicel, vem.